Muitas pessoas me pediram esse vídeo, então hoje eu vou gravar para você aqui e te ensinar como fazer automaticamente a postagem dos seus vídeos do YouTube no seu grupo do Telegram. Quer aprender? Vem comigo! Antes de mais nada, então, a gente precisa organizar algumas coisas aqui. Para a gente poder fazer essa postagem automática do nosso canal do YouTube lá no Telegram, ou seja, publiquei um vídeo no meu canal do YouTube, automaticamente um robô pega e já publica ele para mim lá no grupo, eu preciso de um serviço que é gratuito. Na verdade, você pode escolher o serviço que você quer utilizar. Eu aqui vou sugerir para você esse daqui que eu estou utilizando agora, a moi.link barra Make. A Make é uma empresa tipo Zapier, onde você consegue fazer diversas automações. E o legal da Make é que, ao contrário do Zapier, o plano gratuito deles, você já vai ver isso comigo aqui na tela, dá aí a possibilidade de você enviar até mil eventos, fazer até mil Zaps, mil operações, vamos dizer assim. Então, só vir aqui e criar sua continha gratuita, não tem nada demais. Aqui no Hosting Region, você pode deixar selecionado United States aqui mesmo, Estados Unidos. Clica aqui, clica aqui e cria a sua continha, beleza? Já que eu te falei que é gratuito, dá uma olhada aqui na tela, é gratuito mesmo, tá vendo? Eu estou usando esse plano pago aqui, mas você pode começar facilmente aqui no plano free. É gratuito para sempre, não precisa colocar dado nenhum de cartão de crédito nem nada. E está aqui, mil operações por mês. Então, quando você criar a sua conta, você vai ter direito a tudo isso daqui. Então, como é que a gente começa? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, é vir aqui em Cenários. Essa ferramenta está em inglês, não tem problema. Se você tiver dificuldades com o inglês, é só você clicar aqui para traduzir no seu Google Chrome. Está vendo? Automaticamente ele já traduz para você. Então, vem aqui em Cenários. Agora ele fala para a gente criar o nosso primeiro cenário. Eu vou clicar aqui nesse botão, ó, Criar um novo cenário. E agora, antes de começar, vamos dar um nome para este cenário aqui em cima. Eu vou colocar Automação YouTube Telegram. Para eu saber do que se trata. Ainda vou colocar, assim, ó, Canal Leonardo Aboi. Tá? Então, dá um Enter aqui. Pronto, salvei o nome da minha automação, o nome do meu cenário. Agora eu vou clicar nesse maisão aqui. E vou selecionar aqui embaixo, ó, vou digitar RSS. RSS. RSS, esse laranja aqui de cima, eu vou clicar nele. O que é esse tal de RSS? O RSS nada mais é do que o feed dos seus novos conteúdos do canal do YouTube ou de uma playlist específica. Assim como você pode fazer isso num blog, por exemplo, baixar o feed, né, isso aqui, o pessoal das antigas conhece muito isso daqui. É um agregador de notícias. A gente tem essa possibilidade de pegar, então, os últimos vídeos publicados em um canal do YouTube através de um RSS feed. E como é que a gente faz isso? Dá só uma olhada aqui, ó. Eu vou abrir pra você esse bloquinho de notas. Aqui eu tenho o link do feed que você pode utilizar. No caso, se você quiser os feeds do canal, tá vendo aqui, ó, depois dessa interrogação, tem aqui, ó, Channel ID. E embaixo tem a mesma coisa, só que é da playlist. Ou seja, se você quiser pegar dados, vídeos, os últimos vídeos de uma playlist específica, você vai usar esse URL aqui de baixo. Se você quiser trazer vídeos do canal, esse URL aqui de cima, tranquilo? Agora, como que a gente descobre o Channel ID ou a Playlist ID? É muito fácil. Nesse caso, eu vou trabalhar com o Channel ID. Eu vou entrar aqui no meu YouTube, olha só. Entrei aqui no meu YouTube Studio, tá vendo aí? Aqui no YouTube Studio, pra quem tem canal no YouTube, sabe entrar aqui. É só digitar estúdio.youtube.com E aqui, ó, em cima já vai aparecer a URL do seu canal, tá? Então tá aqui, ó, vou pegar a URL aqui do meu canal. Vou copiar. Copiei lá, então, o link do meu canal, né, o ID do meu canal. Eu vou vir aqui, então, vou clicar aqui em gatilhos. E aí ele pede qual é a URL deste feed. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu bloco de notas. Eu vou vir aqui no finalzinho, ó, depois desse igual aqui. E eu vou colar aqui o código do meu canal do YouTube. Então, ó, colei. Agora eu vou copiar todo este código aqui. Vou dar um Ctrl C. E eu vou vir aqui no URL e vou colar. Número máximo de itens devolvidos, vou deixar em 1 e vou clicar em OK. E aí ele já me pergunta aqui, bom, você quer executar isso de agora em diante? Você quer pegar todos os vídeos de determinada data específica à frente? Ou você quer pegar todos os vídeos? Então, pra mim aqui seria de agora em diante, né? Porque assim que eu publicar um novo vídeo, ele vai pegar este novo vídeo e já vai lá no meu Telegram publicar. Vou clicar aqui em OK. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse maisinho, vou arrastar pro lado e criar um novo módulo do Telegram. Então aqui agora, ó, Telegram. Digita lá embaixo. Ele vai achar pra você. Do Telegram. Já achou, tá aqui, ó, Telegram Bot. Vamos clicar nele. E o que que eu quero executar quando ele pegar um feed novo, pegar um vídeo novo lá do meu canal do YouTube? Eu quero enviar uma mensagem de texto. Então eu vou clicar nesta opção aqui. Pronto. Agora eu preciso criar uma conexão com o meu Telegram. Então vamos criar essa conexão. Eu vou clicar aqui. Aqui eu posso dar um nome pra essa conexão. Nesse caso eu vou deixar como tá aqui mesmo. E aqui onde tá escrito símbolo, a tradução tá toda errada. Porque, olha só, como tá traduzido aqui do Google Chrome, do inglês pro português. Vou voltar aqui pro inglês e você vai ver que é o token. Tá? Então por isso que eu não gosto de usar as coisas muito traduzidas. Eu fiz aqui em português só pra te ajudar mesmo, porque muita gente não entende o inglês. Mas vamos passar ele aqui pro inglês pra evitar esse tipo de coisinha errada que vai te prejudicar na hora. Então ele tá pedindo aqui o token, né, do nosso robô. Agora chegou a hora da gente pegar aqui o nosso celular e vamos então no nosso celular. E eu vou jogar a telinha aqui do lado pra você ver. E é aqui nesse momento que a gente pega aí o nosso celular. Ó, o meu já tá aí na tela aparecendo pra você aqui. E a gente vai primeiro criar um novo grupo aqui no Telegram. Então eu vou clicar aqui em novo grupo, né. Aí eu vou dar um nome pro meu grupo aqui agora, né. Vou clicar aqui, vou botar assim, ó. Canal. Canal Leonardo Amui. Legal. E agora eu posso clicar nesse Vzinho aqui, ó, pra confirmar. E pronto, ele criou o meu grupo aqui do Telegram. Muito fácil, né. Agora o próximo passo é a gente gerar esse tal de token que o programinha tá precisando. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos clicar nessa lupa aqui em cima. E agora eu vou procurar aqui por Botfather, ó. Botfather. Father de pai. Tá vendo ali, ó. Já apareceu ali com o símbolo de verificado. Eu vou clicar nele. Agora eu vou clicar nesse botão aqui embaixo, Start, pra começar. E agora eu vou clicar nessa primeira opção aqui em cima, chamada Create a New Bot. Se eu quiser eu posso escrever aqui nas mensagens também, ó. Barra New Bot. Assim, desse jeito, ó. Vamos enviar. Ele pergunta como que eu gostaria de chamar esse bot. Eu vou chamar aqui de Bot do Léo. Este nome que eu tô colocando aqui vai ser o nome que vai aparecer lá dentro do grupo, como se fosse uma pessoa que estivesse postando um vídeo do YouTube lá. Então, você poderia colocar o seu próprio nome aqui. Olhando lá pelo grupo, as pessoas não iriam saber que é você ou é o robô que tá publicando. Então, eles veriam o seu nome. O nome do seu bot. Nesse caso, eu vou colocar Leonardo Amorir. E pronto. Agora a gente precisa escolher um nome de usuário pro nosso bot. E muita atenção aqui. O nome de usuário tem que terminar com bot. ou underline bot ou bot junto do nome que você escolheu. Ele dá até alguns exemplos aqui na tela. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher aqui Léo Amorir Bot. Tudo junto assim. Você vai ter que escolher uma coisa parecida com isso daí, tá vendo, ó. Vamos ver se ele vai aceitar. Aceitou. Tá vendo aqui que ele gerou um token, ó. Use esse token para acessar. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui com a canetinha pra você ver, ó. Tá vendo aqui, ó. Use o token para acessar. É este token aqui que eu vou copiar. Como é que eu faço pra copiar este token? É só eu clicar sobre ele aqui, ó. Pronto. Já copiou automaticamente o token pra mim. O que eu preciso fazer agora? Inserir esse token aqui dentro do meu programa aqui, ó. Então, eu vou pegar ele aqui. Vou colar o meu API token aqui. E eu vou clicar em salvar. E ele vai criar essa conexão pra mim. Tudo de forma automática aqui. Agora a gente tá quase terminando. Tamo quase terminando. O que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa pegar o ID do nosso grupo do Telegram. Como é que a gente consegue fazer isso? Aqui dentro do nosso grupo do Telegram, você vai clicar aqui, ó. No nome do seu grupo. Vai clicar aqui nesse lápis pra editar o grupo. E tá vendo aqui onde tá escrito o Group Type. O tipo de grupo privado. Eu vou clicar sobre ele. Vou passar ele para um grupo público. Vou colocar aqui assim, então. Grupo Leonardo Amor. E esse vai ser o link do meu grupo, né. Através do qual as pessoas vão poder entrar e participar aqui comigo. Então, vamos salvar isso aqui agora. Show. Vou salvar aqui de novo no Vzinho. Daí, eu vou vir aqui, então, no chat ID. Vou colocar arroba grupo Leonardo Amor. Este aqui é o ID do grupo que eu acabei de criar. Aqui ele pergunta qual é o texto que eu quero enviar pra este grupo. Então, eu vou clicar aqui. E é aqui que acontece a mágica, ó. Você vai selecionar lá do seu feed RSS, o URL, tá vendo aqui, ó. O URL do seu vídeo. Então, tá vendo aqui, ó. Aqui tá o link do último vídeo que ele encontrou aqui, ó. Este foi o último vídeo publicado no meu canal. Então, aqui, ó. É só eu clicar em cima de URL. E pronto. Eu já adicionei a URL no texto pra ser enviado lá pro meu grupo. Aqui eu não preciso colocar mais nada. É só clicar no OK aqui. E salvei. Legal. O que eu vou fazer aqui agora é só eu ativar aqui o agendamento, ó. Se eu clicar aqui, eu posso ativar uma vez por dia, apenas uma vez, dias da semana. Ou então, eu poderia agendar também em intervalos regulares de 15 em 15 minutos. Ou seja, de 15 em 15 minutos, o Make iria fazer uma busca pra saber se tem vídeos novos no meu canal. E iria publicar aqui. Então, eu vou deixar esse aqui, ó. Com intervalos regulares de 15 minutos. Vou ter que salvar, né, este cenário aqui, ó. Cliquei pra salvar e vou ativar agora este agendamento. Agora, meus amigos, tá tudo configurado e salvo aqui no Make. É só a gente adicionar o nosso bot lá dentro do grupo. Então, vamos clicar aqui no nome do nosso canal. Adicionar membros. Leo Amoi Bot, que foi o bot que eu criei, ó. Vou adicionar ele no grupo. OK. E prontinho, prontinho. Agora, ele já tá lá. É este bot que vai trazer pra mim a notícia, né. Vamos ver funcionando agora aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó, pra ele correr o aplicativo. Foi aqui. Só que ele não encontrou vídeo novo nenhum pra postar lá dentro do nosso grupo. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, escolher quando começar. Eu vou pegar aqui o primeiro feed que ele encontrar, só pra gente fazer o teste, tá. Então, o primeiro feed aqui, ó, vai ser este daqui. Eu vou dar um OK, tá. Agora, vamos correr aqui novamente pra ver funcionando. E, olha lá, no nosso grupo do Telegram, o robô automaticamente publicou lá o vídeo pra gente. É exatamente isso que vai acontecer de 15 em 15 minutos. O robô, ele vai pesquisar no nosso canal, vai ver se tem ali alguma coisa nova. Se tiver alguma coisa nova, ele vai publicar no grupo pra gente. Se não tiver, ele vai aguardar. E é exatamente isso. Eu espero que você tenha gostado disso daqui. Foi muito legal essa aula. Eu gostei muito de fazer. É isso. Deixa o like se você curtiu. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.